Fala pessoal, beleza? Aqui é o Big e seja bem vindo do Big Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje vamos ao preview do Lenovo A5, então bora para o vídeo. O A5 é fabricado pela Lenovo e roda o Android 8.1, vale lembrar que o link dele está aqui na descrição do vídeo e também no primeiro comentário. Sua tela possui 5.45 polegadas de resolução 1440x720, tecnologia IPS, a proteção não foi especificada e o PPI é 295. Seu processador MT6739 fabricado pela MediaTek de 4 núcleos, 4 de 1.5 GHz. A GPU é a PowerVR G8100. Suas câmeras não tiveram as fabricantes reveladas, mas nós temos os dados dela. A traseira possui 13 megapixels e a frontal possui 8. Vale lembrar que somente a traseira possui o flash e ela grava em 720p a 30 fps. Ele possui 3GB de RAM do tipo DDR3, numa frequência de 667 MHz, memória interna de 16 ou 32 GB, expansível até 256. Na parte de conectividade, ele possui espaço para dois chips, Bluetooth 4.2, Wi-Fi BGN em 2.4 GHz, GPS e A-GPS, 4G que funciona no Brasil e a entrada micro USB 2.0 para carga e transferência de dados. Na parte de sensores, ele possui um sensor de proximidade, sensor de luz, acelerômetro e o biométrico. Sua bateria possui 4000 mAh fabricada pela Lenovo com uma entrada de energia de 5V 1A, possui quick charger e a bateria não é removível. Seu design conta com botões virtuais, um corpo em plástico, auto-fonte na parte de baixo, disponível nas cores preto, ouro e rosé e um peso de 160g. Seu valor está na casa dos 400 reais nos links da descrição e também no primeiro comentário. Seus prós ficaram no seu custo-benefício, é um celular extremamente barato, valor de 400 reais. Seu processador MT6739, adianto que não é um processador recomendado para jogos, mas sim para tarefas do dia a dia. Ele é melhor do que a maioria dos processadores de celular de entrada no Brasil, só que para jogos ele pode acabar penando em um ou em outro, porque a gente tem jogos muito avançados para celular. Sua bateria é 4000 mAh com esse processador casa bem, porque é um processador que consome pouco, até porque ele não pede muita energia e também são 4000 mAh, então é muita bateria. E 3GB de RAM para rodar o Android 8.1 é mais do que o suficiente, você pode ficar tranquilo, seu celular não vai travar durante o dia a dia. Seus contras ficaram que 16GB para o Android 8.1 já não é tanto assim, 32GB também, eu recomendaria 64GB, mas se você é uma pessoa que não guarda muita coisa no celular, 32GB vai te atender. E suas câmeras, Gavai 720 talvez não seja tão legal, mas se você está procurando um celular simples, bom e barato, bem, o Lenovo A5 talvez seja uma opção. Mas aí, você compraria o Lenovo A5? Responde aí no card ou nos comentários e vale lembrar que o link dele está aqui na descrição e também no primeiro comentário. Mas então, foi isso, se você curtiu o vídeo, deixa que like, se não é inscrito, se inscreve. Vale lembrar que o canal tem um grupo no Facebook e também no WhatsApp, onde eu dou cupom de desconto e tiro dúvidas dos celulares que aparecem aqui. O link está na descrição do vídeo, mas foi isso, valeu, falou e até a próxima.